Música Começa agora o programa Marcos Rogério Governador Música É chegada a hora de um novo governo, de um novo tempo Para todos nós! Estamos começando a nossa campanha para trazer para Rondônia muito mais do que um novo governo, mas uma nova perspectiva de gestão pública com a aplicação de conceitos modernos de governança que possam abrir para todo o nosso estado novos horizontes Formas de governar ultrapassadas e pouco eficientes é o que já vemos por aí na atual gestão Falta de planejamento, ineficiência na aplicação dos recursos falta de transparência e omissão para resolver problemas básicos de saúde, de nossas estradas e de segurança pública o que eu venho propor para Rondônia é um novo governo Um governo capaz de empregar de forma eficiente recursos financeiros e humanos que verdadeiramente possam mudar a vida de cada um de nós rondonienses A partir de agora, programa a programa vamos apresentar propostas eficazes para solucionar os problemas falar o que precisa ser dito para fazer o que precisa ser feito Vamos juntos! Muito obrigado! Um novo governo! Um novo tempo! Para todos nós!